O amor de primavera não termina no verão No outono ele floresce, no inverno essa paixão Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor Quando veio a saudade, foi demais a minha dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto